Quem entrou na roda foi uma boneca, foi uma boneca doutor, foi uma boneca Quem entrou na roda foi uma boneca Quem entrou na roda foi uma boneca Quem entrou na roda foi uma boneca Sambadeira, importante liderança comunitária Mulher, negra, referência cultural Considerada memória viva de saberes ancestrais Essa é Ricardina Pereira da Silva Ou Dona Cadu, como é mais conhecida Meu filho, o samba é cultura Nós não podemos deixar acabar A minha cultura é a cerâmica e o samba Ah, menina, o samba é gostoso Quando eu chego, chegou Dona Cadu O samba dela está de parabéns Chegou Dona Cadu Do queimador de louça Quando o vento bate Balança a sua roupa Balança a sua roupa Balança a sua roupa Chegou Dona Cadu Do queimador de louça Tem o samba e tem a cerâmica A força de suas mãos Que amassam e transformam o barro Fez com que Dona Cadu Ultrapassasse o distrito de Coqueiros Situado no Reconcavo Baiano Local onde reside Sultão das Matas Não tem roupa Sultão das Matas Só anda nu Sultão das Matas Não tem panela Sultão das Matas Só come cru Eu me chamo Sultão das Matas Com forte influência africana e indígena Sua atividade como ceramista A mais antiga da região É de fundamental importância Para os saberes e fazeres tradicionais E este reconhecimento Tem ressonância entre a comunidade Mas também fora dela Eu comecei a trabalhar Com 10 anos Antigamente a gente roubava o barro Escondido do dono da fazenda Quando ele chegava A gente já estava com o barro no terreiro A gente queima ali No tempo A gente arruma E vai colocando Assim um pedacinho de pau Assim por dentro Vai subindo Arruma e colocando Aqueles pedacinhos de pau Assim A gente vai arrumando Vai arrumando Até terminar Quando terminar A gente forra ela toda De bambu Por fora Aí bota o fogo Se tiver vento É de momento Para queimar Mas também a gente Pega uma pintura Minha filha Eu vou te contar Reconhecida mundialmente É tema de livros Filmes Monografias Artigos Sambas Reunindo diversas missões honrosas No ano em que completou 101 anos de vida A Universidade Federal Do Recôncavo da Bahia Em respeito a sua história E como um reconhecimento De sua trajetória Concedeu a dona Cadu O título de Doutor Honoris Causa Honraria que celebra E reverencia Sua importância Como uma referência Para a cultura E ancestralidade Do Recôncavo Baiano Esse diploma Expressa O reconhecimento Da nossa universidade Pelos seus saberes Outorgando-lhe o título De doutora Honoris Causa Então é o reconhecimento Maior que a gente pode ter Na nossa universidade E a gente faz isso Através da entrega Deste diploma Cada vez mais os saberes e fazeres ancestrais, históricos, artísticos e religiosos são ouvidos, percebidos e reverenciados dentro dos espaços institucionais visse como a Universidade Federal do Reconcavo Baiano. E nossa doutora, Dona Cadu, é a prova viva da construção deste sabedinho. Nessa manhã de 16 de abril de 2021, a gente tem a honra de entregar esse título à doutora Cadu, mas a gente sai daqui, nós ganhando muito mais. Tendo podido ouvir nessa manhã um pouco das histórias, um pouco da trajetória, um pouco do saber de doutora Cadu, esse saber que é tão constituinte do Reconcavo, que é tão constituinte do povo negro desse Brasil, esse saber que precisa ser passado de geração para geração, que não pode morrer. E a Universidade se curva a isso, entendendo que esse saber que nos constrói é esse saber que diz quem somos nós, para onde devemos ir e quem pavimentou os caminhos para a gente chegar até aqui. A honra é toda nossa, doutora Cadu, de poder reconhecer esse trabalho, esse saber que a senhora tem. Eu estou muito feliz de ir junto com você, gente. A gente está muito feliz. A gente está muito feliz. Graças a Deus. Eu tenho essa oportunidade de estar aqui junto com todos os outros, graças a Deus. Jesus, eu não sei que todos me desejam. E sempre vem aquele bem. Com certeza. Só não é saber, só não. Não, com certeza, doutora Cadu. Com certeza. É uma pena que esse momento não permita a gente poder abraçar a senhora assim, apertadinha. Com certeza. Sinta nosso abraço. Mas ainda vai ter português. Com certeza. Sinta nosso abraço, nosso respeito, viu? Nossa honra e nossa homenagem à doutora Cadu. E orixaxá, que relampuê, que relampuê, que relampuá. Orixaxá, relampuê, que relampuê, que relampuá. A Ana Cadu já traz um pouco do samba de caboclo, né? A Ana Cadu já traz um pouco do samba de caboclo.